O que você tá fazendo? Você tem um cheiro bom. Você tem cheiro de lírios. James, já chega. Por que você tá fazendo isso? Isso? O que você tá falando? E quando os lírios aprenderam a falar? Quê? James, você tá bem da cabeça? Eu tô. E é melhor você ir num médico, senhor Lírio. Porque geralmente as plantas não falam. O que? Ele é sonâmbulo. Por que não vai pra cama? Senhor Lírio? Ai, eu não devia tá aqui. Devia ter ido pra casa. Devia ter ido na chuva mesmo. Essa situação tá ficando cada vez mais complicada. E vergonhosa. Melhor ir dormir. Aliás, vou ter que acordar muito cedo amanhã. O James já levantou? Se ele levanta cedo assim, por que ele sempre chega atrasado? Será que é um daqueles boatos que dizem que o James usa... Ele realmente pratica essas coisas atrás da escola? Misericórdia. Bom dia. Por que ainda não tá pronto? Falta tipo cinco minutos pra escola fechar. O quê? Por que você não me acordou? E por que eu acordaria? Eu não me importo nem um pouquinho com você, cara. E outro aqui é bem legal ver o queridinho do diretor chegando atrasado e pegando um risco vermelho. Olha, James. Eu não sei por que você faz isso. Mas isso é bem idiota. Eu sinto muito que você tem uma vida assim. Mas isso não quer dizer que eu tenho que compartilhar disso com você. Ponha-se no seu lugar. Por que não cala a boca? Você não sabe de nada. E eu acho que você tem que se arrumar. Inconsequente. Tá trancado. James? James, para com isso. Abre! Eu tenho uma aula. Coisas importantes pra fazer. Tá bom. Nossa, que engraçado. Eu tô implorando, olha. Muito divertido, James. Agora abre. Tá tudo tão silencioso. Ele não faria algo assim, faria? James! James, você tá aí! James! Mandei. Sabe o garoto que você perturba todo dia? Aquele mestiço? Pode me emprestar ele. Eu tenho algumas atividades acumuladas e preciso de notas altas. E alguns favores extras. Favores extras, é? Tá achando que ele é algum tipo de profissional noturno, é? Não, cara. Basta daqui. Mas, antes de, se por algum acaso encostar no que é meu, considere-se fora dessa vida. Não importa o quanto tente fugir. O quanto tente se esconder. O tanto que tente rezar. Eu sempre vou te achar. Agora some daqui, oxigenado de Chernobyl. Ah, eu perdi todas as minhas aulas de hoje. Porque isso sempre acontece comigo. Sempre comigo. O que eu fiz para as coisas acontecerem assim? Eu realmente deveria ter ido embora ontem, mesmo na chuva. Cara, o que houve com você? Você simplesmente me esqueceu aqui. Eu perdi matéria. Explicações. Já acabou? Ótimo. Já pode ir para casa. Eu tenho que ir numa festa. E eu não quero você no meu PM atrapalhando. Idiota. Ai, eu tô exausto. Eu tive um dos piores dias. E provavelmente não vai acontecer nada de bom amanhã. Nesse momento, tudo que eu queria era voltar para a escola. Eu não quero continuar assim. Eu quero ir embora. Quero ir embora. Niki, você chegou cedo. Por que assim ela tá usando gelo de novo? Não é nada. Mentira. Foi ele. Não foi? Eu prefiro que você vá para o quarto. Não quero que você me veja assim. Mãe. Por favor, Niki. Eu me sinto tão fraca assim. Meu próprio filho me olhando desse jeito. Eu não quero isso. Apenas fique no quarto até eu chamar para jantar. Por favor. Sim, senhora. A comida não está boa? Não é isso, mãe. A comida da senhora tá uma delícia. Eu só tô sem fome. Tá horrível. Desculpe por não estar do seu agrado. Eu faço melhor na próxima vez. Eu acho melhor. Se não, cê sabe. E então, querido. Como foi a aula? Foi ótima. Tá me ignorando? Não, querido. Apenas queria acabar com esse climão. O climão foi o que você gerou com essa comida horrível. Você fez isso pra me estressar de propósito. Não é? Thomas, se acalma. Você tá assustando o Niki. É sempre ele, né? É sempre o Niki. Esse moleque nunca faz nada certo. Como pode falar isso do seu próprio filho? Ele é nosso filho, Thomas. Eu consei. Mamãe. Mamãe. Eu estou bem, querido. Não se preocupe. Não se preocupa comigo. Não se preocupa comigo. Vamos além comigo, vamos. Vamos além comigo. Vai ficar bem melhor. Já te expliquei sobre isso, Niki. Vão perguntar de onde que são esses machucados. E mesmo que eu minta, eles vão descobrir. Mas o que que tem? Isso precisa acontecer. A gente vai se livrar disso. Não vai mais acontecer. A senhora vai ver. Niki, sem ele, não temos uma casa. Não temos comida. Não temos nada. Você não vai ir pra escola. Eu não vou conseguir um trabalho novo. Eu vou aguentar por você, meu bebê. Enquanto eu estiver viva, nada. E nem ninguém vai te machucar. Será que eu fui muito duro com ele? Ele perdeu até que bastante coisa hoje. Não. Peraí. No que diabos tá pensando? Ele mereceu. Aquele besta. Enfim. Ele mereceu. Foi tão engraçado. Por que eu tô ficando ressentido com isso? Até tá me deixando ansioso. Eu fiz certo. E eu não errei. Oi, Niki. Oi, Lidia. Pode me dar licença, por favor. Eu preciso passar. Eu preciso da sua ajuda, querido. Minha? Pra quê? Bom. Isso é bem puro, não é? Por que não fazemos uma troca? Do que você tá falando, Lidia? Ah, cê sabe, né? Eu já disse. Mais de cinco vezes. Eu não quero nada com você. Vai ficar parada aí, idiota. O quê? Niki, só ignora isso. E some daqui. Eu vou dar um jeito nela. Vai logo. Corre pro bestiário. Droga. Caramba. O que que deu em você, cara? Olha, eu nunca vi esse tipo de força antes. Eu só tava com medo. Medo? Medo do que, Niki? Ela sabe tudo sobre mim. E ela falou que expôs o seu nome. Obedecesse. E o que que tem demais nisso? O máximo que tem é você se tocando. Tá. Foi mal. Por acaso você tá com vontade de comer ou de beber alguma coisa? Ai, caramba. O que que eu devo fazer? Não sei lidar com isso. Eu nunca lidei. Devo abraçar, fazer carinho. O que que eu faço? Parece uma criança. Você... 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 Você, eu, é... Abraço, abraço. Eu... Eu quero dizer... Tipo assim, tu quer um abraço? Tá falando sério? Tô. Você vai querer ou não vai? Tá bom. Tô parecendo que meu coração vai sair pela boca. Tô sentindo meu corpo quente. Não posso ficar assim por causa... Dê-tele. Essa coisa... Fica latejando tanto. Parece que vai explodir. Qual é o meu problema? No que você fez comigo? Hum. Eu dormi pouco adotivo. James? O que foi? A gente tem aula. Sabe que horas são? E eu por acaso pareço um relógio? Não. Deixa pra lá. Eu acho melhor eu ir. Tá. Tanto faz. Vem cá. Você já entregou o trabalho? Sim. Hoje antes de encontrar a Lídia. A nota vai sair hoje às... Quatro e meia. Se a minha nota for baixa, sabe o que vai acontecer depois, né? É, eu sei. Não precisa ficar me lembrando toda hora disso. Caramba. Por que eu tô me sentindo culpado? Foram só algumas palavrinhas. E por que caramba eu tô ficando animado com ele? O que foi aquilo hoje? Ele realmente fez aquilo? Me abraçou? Me deixou dormir de novo com ele? Eu tenho certeza que eu senti água enquanto dormia lá. Tava pressionando minha barriga. Será que... Não, para! Que tipo de pisamento são esses, senhor Nick? Mas qual será o... Parou! Oi, com licença. Você pode me dar uma ajuda? Claro. O que precisa, estou a sua dispor. Ah, valeu. Preciso achar a sala do diretor. Tem algum assunto pra conversar com ele. Porém, eu não acho a sala. É normal se perder por aqui. A escola é realmente muito maior do que deveria ser. A maioria se perde. Mas voltando ao assunto. Posso te levar até lá. Vamos! E é aqui. Finalmente. Muito obrigado, cara. De nada. Eu realmente achei que ninguém ia me ajudar aqui. Podemos ser amigos? Amigos? Isso. É... Eu não sei, não. Nossa. É... 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 É que, assim... Ninguém aqui sabe da minha existência. A não ser por resposta de atividades, provas ou fazer algum trabalho. Você tem cara de ser popular. Não vai dar certo você andando comigo. Eu não sou popular. Nunca fui, na verdade. Sério? É... Eu sou mais um antissocial. É que eu não sei como fazer amizade ou me aproximar das pessoas. Uau! Ah, se tudo bem pra você ter que andar com um nerd excluído como eu... Eu não vejo problema algum. Amigos? Amigos! Quem foi? Você tá aí me olhando assim... Há 10 minutos. Eu tô feliz, cara. Você é estranho, cara. Você tem noção que a gente tá andando um com o outro há mais ou menos uma hora e até agora você não me falou nada sobre você? É... Meu nome é Arthur. É um prazer, sabia? E o meu nome é Nick. Quer sair hoje? Vou dar um passeio. Eu quero. Mas eu não tenho dinheiro. Relaxa, eu pago. Ah, eu não sei se é uma boa ideia. Eu não gosto que gastem dinheiro comigo. Ué, eu já disse que não tem problema. Não vou gastar muito. Vai ser um passeio pra conversar, rir... Coisas do tipo. Desde que não gaste nada comigo, tudo bem. Ei! Sumi daqui. James, para com isso. Fecha a matraca, Nick. Depois eu bato um papo contigo. Não fala assim com ele, cara. E você? Tá achando que a Kempra tá falando assim comigo? Tá querendo conhecer Jesus, né? Vem pra cima. Gente, calma. Pica de bico fechado, Nick. O que será que eles estão falando? Será que o Arthur vai ser expulso? O James sempre escapa dessas situações. Ele sempre sai como certo. E os outros que não fizeram nada sempre são expulsos. Eu não quero que o Arthur seja expulso. Ele apenas quer me proteger. Me proteger. É tudo minha culpa. Eu não deveria ter aceitado a amizade do Arthur. Eu deveria ter enfrentado os James de frente. E não deixar o Arthur fazer isso por mim. Eu deveria ter dito para eles pararem ou separado eles. Porque eu nunca faço nada. Eu acabo sendo tão fraco. Eu nem... Nick... Você... A senhorita Naomi não pôde estar presente. Eu estou representando ela. Tá explicado por que esse menino não tem respeito e nem senso. Cala a boca. Não sabe de nada, outro. Então, come on. Senhor James, que vocabulário é esse? Que menino ousado. Sem nenhum pingo de educação. Eu sinto muito por tudo isso. A senhorita Naomi estará enviando uma quantia considerável para a escola e para você, senhora. Acredito que o senhor não tenha entendido a gravidade do problema. Sim, eu estou ciente de todo o problema. Mas sigo apenas as ordens. E minhas ordens aqui são levar o senhor James para casa. Eu quero dinheiro. E também quero aquele garoto expulso. Mãe. Ele não fez nada. Calado. Se expulsa ele, esquece o dinheiro. Já chega.